E a Polícia Militar vai instaurar inquérito policial para apurar as causas de um tiroteio hoje de manhã em Rio Preto. Dois homens foram mortos durante troca de tiros com policiais depois de tentarem assaltar um PM aposentado. Os dois homens fugiram para este condomínio que fica no bairro Vila Toninho e foram mortos dentro do apartamento durante troca de tiros com os policiais. Tudo aconteceu neste açougue. Por volta das 9 horas da manhã, um policial militar veio buscar um malote no estabelecimento. Ao sair do local, dois homens armados, encapuzados, começaram a atirar contra o policial que revidou e atingiu um dos bandidos na mão. Próximo ao açougue, é possível ver as marcas dos tiros e sangue por onde um dos bandidos fugiu. O proprietário estava no local e ouviu os disparos. Acabou de sair dentro do açougue, estava com um pouco de dinheiro e tal. Ele saiu e foi abordado por dois elementos. O bandido chegou a atirar nele, deu um tiro nele, mas não chegou a acertar nele. Fabrício tem um comércio na mesma rua e ficou assustado com o que aconteceu. É uma coisa que o pessoal fica receoso, né? Então, querendo ou não querendo tudo que é próximo da casa da gente, a gente fica com medo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Os dois envolvidos na ocorrência têm antecedentes criminais. Um deles tinha 34 anos e saiu da cadeia no mês passado. O outro, de 35 anos, saiu em fevereiro deste ano do sistema prisional.